Eu vou penetrar lateralmente na estrutura do braço dele. Novamente, eu bloqueio com um ataque. Entrou e escondiu no rosto. Por exemplo, no que escondiu no rosto, tira com o pecaí. Certo? Faz novamente. Entrou. Sai! O outro, bem devagar. Jebe. Entrou. Mesma coisa. Um. Dois. Três. Quatro. Novamente. Então, o outro. Jebe. Tira. Bateu. Um. Dois. Três. Novamente. Um. Dois. Jebe. Enviei furar a pecaí. Um. Dois. Dois. Antibação esquerdo. Bate no rosto. Novamente. Dois. 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 Infinitas. Infinitas possibilidades. Dois. Dois. Agora, algumas técnicas derivadas de vários sistemas da nossa escola. Primeiro, uma defesa pessoal básica, que pode ser compreendida tanto dentro do Yawai, quanto dentro de algum sistema de Kepo avançado ou de Kewtjo. Duas mãos, a pessoa vem do olho e ela segura e te puxa. Tempo. Então, pêmbora. Olhos. Pra que? Novamente, pessoa... Pêmbora. Olhos. Pra que? O outro, a pessoa segura e o outro certo. Bateu. A mão sobe. E o que a mão sobe? Pestoço. Você vai entrar em um ponto atrás da traqueira. Se ele mexer, vai ter a traqueira perfurada. Então, novamente... das mãos. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9. Novamente, duas mãos, então, observa, um, dois, três, quatro, cinco, novamente, observa. Então, tudo segue no fluxo mecânico específico. Duas mãos, observa, tirou, olha, clavícula, bate, entra, bate, sobe. Como isso? Novamente, bem devagar, tirou, clavícula, clavícula, cotovelo, bate, entra, sobe. Então, bate, entra, tensa, sobe. Novamente, observa. Tudo respeita o fluxo harmônico. Duas mãos. Então, é um fluxo harmônico de movimento. Desenvolvindo o fluxo harmônico. Mal acha que ele está fazendo? Então, mal acha que ele está fazendo? Entrou? Sobe! Observe, começa a ver, tem o cotovelo, vai entrar na musculatura que está com moxa. Então, novamente, sai. Novamente, sai. Mal acha que ele, observe, tira o braço da frente, na altura da coxa, nunca cadendo. Então, corre. Agora, observe. O motor chutou. Bloqueio, entro, ateli, rosto, bate, chute. Novamente. Novamente. O motor chutou. Sai! 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 Outra variação. Agora, não dá. O motor chutou. Sai! 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 Observe. Você vai vir a variação. O motor chutou. O motor, platen. O motor, platen. Stopper. Sai! Sol! Temp. Nog uma vez. O motor chutou. Todo. Tenpã. Tempã. 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 Tentraduando. Tempã. Dea estrutura. O motor. Tempã. Tentro.